Os primeiros dados para o setor do alojamento turístico na região referentes ao mês de junho dão conta da entrada de 200 mil hóspedes que geraram 1 milhão e 49 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 4% e de 7,8% respectivamente. Os dados constam da estimativa rápida que foi hoje publicada pela Direção Regional de Estatística da Madeira. Os valores acumulados dos hóspedes entrados para o período entre janeiro e junho deste ano, 1 milhão e 64 mil mais 4,8%, que no mesmo período de 2023, evidenciam também um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que se aproximaram dos 5,5 milhões mais 6% do que no mesmo período do ano passado. Em junho, na região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 4,4% relativamente ao período homólogo, rondando as 176 mil, 17% do total, enquanto as de residentes no estrangeiro aumentaram 8,5%, situando-se em 872 mil. Filipe Freitas foi dispensado do cargo de vice-presidente do César-Ram pelo Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos. A profissional que integrava o Conselho de Administração desde 2019 explica à TSF que não lhe foram apresentados os motivos que estariam na base da dispensa antecipada do mandato, que acabaria a 1 de outubro de 2025. Aconteceu que eu fui chamada ao doutor Pedro Ramos, ao secretário-general de Saúde e Proteção Civil, e fui dispensada do exercício das minhas funções, que foi-me informado que seria a minha comissão de serviço, no imediato. E que razões foram apresentadas para esta dispensa? Não me foram apresentadas quaisquer razões. Filipe Freitas foi apoiante de Manuel António Correio nas últimas eleições internas do PSD Madeira, mas desconhece se esse facto terá influenciado o seu afastamento do César-Ram. Eu não faço ideia, nós nunca falamos sobre isso, não foi um assunto que o doutor Pedro Ramos alguma vez tivesse falado comigo, portanto, não sei, mas também não encontro outro motivo para isso, uma vez que as coisas, o trabalho do César-Ram estava a correr muito bem. Olhando para trás, fica o balanço de 5 anos muito positivos no Conselho de Administração do César-Ram. Foram 5 anos muito positivos, foi uma experiência muito grande, muito boa, muito enriquecedora. Passamos por uma pandemia, por um ciberataque e várias outras circunstâncias, depois dos incêndios, várias outras situações que nos obrigaram a agir de imediato e a resolver problemas muito urgentes. Mas, por outro lado, também nos deu aqui uma solidez de trato no relacionamento, crescemos tudo muito em conjunto, os profissionais foram fundamentais e foram de uma relevância enorme. E aí eles dão muito obrigada, têm sido fantásticos para comigo e para com os meus colegas do Conselho de Administração. E depois, paralelamente a tudo isto, foi a grande reestruturação das carreiras do Sistema Regional de Saúde e de todo o nível dos recursos humanos. E foi muito positivo, o balanço que faço é muito positivo, estou mesmo com a sensação de ver de missão cumprida. Filipe Freitas regressará agora ao seu quadro de origem, sendo que fazia parte do quadro da então Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas. Não sabe agora, com a divisão das tutelas, a que mapa estará afeta, podendo voltar a trabalhar com Rafaela Fernandes, antiga presidente do César Rami, atual secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, ou passar para a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura. Uma menina madeirense de 9 anos é uma das 3 vítimas mortais do ataque a um centro de dança em Southport, no Reino Unido. Alissa Guiar, cuja família é da Madeira, nomeadamente da Quinta Grande, não resistiu aos ferimentos graves e acabou por falecer no hospital durante a madrugada de ontem. O Cónsul-Geral de Portugal, em Manchester, está a acompanhar a família, tendo já falado com os pais, e vai continuar a acompanhar para dar o apoio necessário. Informação facultada pelo secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, que lamentou, em nome do Governo da República, a morte trágica da criança madeirense. Trata-se de uma menina, nascida em 15 de outubro de 2014, cujos pais são originários da região autónoma da Madeira, residiam em Southport e estavam inscritos no Consulado Geral de Portugal, em Manchester. O nosso Cónsul-Geral, a partir do momento em que confirmou a notícia, contactou a família, neste caso uma tia da vítima, quem transmitiu os sentimentos, as nossas condoências, disponibilizou-se para aquilo que seja necessário e sabemos que os pais estão em estado de choque. A data de ontem, a família não teria solicitado apoio ao Governo português. A família não pediu até o momento, também é preciso perceber que no Reino Unido as instituições sociais funcionam com grande eficácia, em qualquer caso o Consulado está sempre disponível para qualquer ajuda, quer no plano administrativo, quer inclusive a outros níveis, quando se trata de pessoas especialmente carenciadas. Neste momento, em qualquer caso, o que importa assinalar é a tristeza de todos nós face a este triste acontecimento. O Secretário do Estado das Comunidades não deixou de recriminar este ato de violência. Isto, infelizmente, pode acontecer em qualquer lado do mundo. Ultimamente, e cada vez mais, somos brindados com notícias desta natureza, atos perfeitamente deslocados, sem qualquer espécie de justificação. A única coisa que nós podemos dizer às pessoas é que temos de estar sempre muito atentos àquilo que vamos fazendo, sobretudo aos nossos familiares, sobretudo aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos descendentes, de maneira a podermos protegê-los dentro daquilo que é possível. Mas é evidente que isto é um ato absolutamente anormal, absolutamente selvagem, absolutamente deslocado e imprevisível. O ataque foi perpetrado com recurso a uma faca por um jovem de 17 anos, que se encontra agora em prisão preventiva. A polícia inglesa adiantou que a motivação do ataque não é clara, mas que o caso não está a ser tratado como terrorismo. O eurodeputado do PSD-Açores, Paulo Cabral, apresentou em Bruxelas um projeto piloto para as áreas marinhas protegidas com cogestão nas regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. Apresentei um projeto piloto no montante de 2 milhões de euros para a criação das áreas marinhas protegidas com cogestão nas regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. O objetivo é apoiar as autoridades regionais no desenvolvimento da proteção de 30% das áreas marinhas protegidas, com um mínimo de 15% no take, garantindo uma compensação ou uma conversão transitória da atividade da pesca tradicional para a monitorização, visando então compensar o setor e eventuais perdas económicas devido à redução das áreas de pesca e rendimento. Também pretendo criar um comitê consultivo, envolvendo pescadores, cientistas e decisões políticos de uma abordagem de cogestão, garantindo ao mesmo tempo programas de monitorização e gestão nestas áreas marinhas protegidas, através da utilização e implementação de sistemas eletrónicos de monitorização das embarcações. Agora o deputado defende também o restabelecimento do POSEI Pescas e a existência de financiamento europeu para a renovação das frotas pesqueiras. A renovação da frota de Pesca, e tenho defendido isto, tem de ser feita através do FEAMPA, que é o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos da Pesca e Aquicultura. Também apresentei aqui, e espero ter aqui um grande apoio a esta minha proposta, o restabelecimento do POSEI Pescas. Depois, como é sabido, na transição em quadros financeiros plurianuais, como aconteceu entre 2020 e 2022, tem vindo enormes atrasos na atribuição dos apoios aos pescadores dos Açores, porque temos sempre que aguardar pela regulamentação nacional que demora algum tempo. Isto não era uma realidade antes do POSEI Pescas estar inserido no FEAMPA. Se nós tivéssemos um POSEI Pescas, nós poderíamos, de imediato, na transição entre estes quadros financeiros, regulamentar os seus apoios, reduzir a burocracia e definir as nossas prioridades estratégicas. Paulo Cabral solicitou ainda um apoio específico para os pescadores dos Açores por eventuais perdas de rendimento pela definição das áreas marinhas protegidas, acrescentando que este é um serviço que se presta à União Europeia e às Nações Unidas pelo que é justificável existirem apoios para esta finalidade. O CDS-PP Madeira, reunido ontem em Conselho Regional, está já a preparar novas propostas para negociar na Assembleia Legislativa o Orçamento Regional para 2025, com base na redução fiscal e aumento de rendimentos para as famílias. Não há verdadeiro crescimento regional se não houver desenvolvimento social. O CDS já começou a preparar novas propostas para negociar na Assembleia Legislativa o Orçamento da Região para 2025, que vão no sentido da redução fiscal, do aumento do rendimento das famílias, de novos incentivos à natalidade e à fixação dos jovens, de mais apoios à agricultura e às pescas, e do reforço dos apoios sociais a quem precisa e não pode trabalhar. Questionado sobre o próximo ato eleitoral, as autárquicas de 2025, o Presidente do Partido, José Manuel Rodrigues, preferiu relevar a estabilidade política em que se encontra a região após as últimas eleições. Não discutimos ainda eleições autárquicas. Como sabe, acabámos de sair de uma crise política grave na Madeira, com as eleições de 26 de maio, com a gestão difícil da resolução dessa crise, com dificuldades na aprovação do programa do Governo e no Orçamento. Felizmente, estão aprovados no Parlamento. A vida política está normalizada. Nós esperamos que o Orçamento que entrou em vigor possa significar realmente que o crescimento económico que a Madeira tem tido signifique uma melhor qualidade de vida para os madeirenses e portos andenses. As eleições autárquicas ficarão para um momento posterior. Teremos em consideração, naturalmente, o que se passou no passado, mas também aquilo que pretendemos para o futuro. O CDS decidiu também que as celebrações dos 50 anos da fundação do Partido na Madeira, que começarão já este ano, estender-se-ão até 2026, data em que também se comemoram os 50 anos da autonomia de que o CDS foi partido fundador. O Grupo Parlamentar do PSD, numa visita às obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, destacou que esta obra decorre a bom passo. A deputada Cláudia Prestrelo fala também na importância da estabilidade governativa para que possam existir orçamentos que possibilitem investimentos desta envergadura. Como podemos constatar, a obra está em bom andamento. Estamos no decorrer da segunda fase dos trabalhos. Esta segunda fase da empreiteada termina aproximadamente no primeiro trimestre do próximo ano e depois inicia-se uma outra fase com outro tipo de trabalhos. Este novo hospital é o assumir e é o concretizar de um compromisso de longa data relativamente à melhoria das infraestruturas de saúde na Madeira. O objetivo é-se que esta infraestrutura fique pronta entre 2027 e 2028 e, portanto, é uma obra que ainda vai demorar o seu tempo. Portanto, é um caminho que tem que ser feito com serenidade, com estabilidade e aqui é importante passar a mensagem que é importante a estabilidade governativa, é importante a estabilidade parlamentar para que possam existir orçamentos, para que possam existir medidas e para que a obra continue a correr dentro dos prazos previstos. O PSD Madeira a fazer questão de destacar novamente a importância de ter sido aprovado o Orçamento Regional para 2024. JPP acusa o Presidente do Governo Regional de não cumprir a promessa de transformar a Escola de São Jorge num lar de idosos. Miquel Ganança lamenta que, passados três anos do lançamento do concurso público, nada tenha acontecido. Em dezembro de 2021 sai o concurso público e é feita a concessão deste edifício ao único concorrente, a Atalaia Living Care IPSS. Passados três anos e, como podíamos observar, ainda nada foi realizado. O edifício está a degradar-se. A situação fica ainda muito mais caricata quando, em maio deste ano, soubemos, através de um órgão de comunicação social, que uma parte dos apoios relacionados com os PRRs estariam perdidos porque o Atalaia Living Care IPSS não cumpriu os prazos devidos para poder candidatar aos apoios do PRR. Outra questão importante é como é que uma estrutura deste género, um projeto deste género, não está na esfera pública. Então, achamos que é a altura do Governo Regional pegar nestes projetos e ser o próprio Governo Regional a desenvolver estes projetos de apoio aos cidadãos mais idosos. O JPP dá conta de que o processo de transformação da antiga escola em lar para a terceira idade estaria dotado de 36 camas, com uma valência de cuidados continuados integrados, com outras 36 camas, perspectivando-se a criação de 69 postos de trabalho. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting assinou um protocolo de cooperação com a Secretaria Nacional de Agricultura, Pescas e Ambiente, com vista à realização de iniciativas e ações conjuntas para a promoção da sustentabilidade ambiental. Pedro Pereira Vogal, da FEPAC, destaca o conjunto de iniciativas que estarão já no terreno no âmbito do Rally Vinho Madeira. O planeta está numa luta contra o tempo e temos que fazer um grande programa de educação, contribuir para que as pessoas sejam melhor informadas, traduz-se num conjunto de iniciativas que têm a ver com o tratamento dos resíduos, a colocação, ações de sensibilização, têm a ver com programas de plantação, de reflorestação para a compensação das emissões, têm a ver com um fórum, que eu diria mundial, de sustentabilidade ambiental no desporto automóvel, que vai contar com a presença de duas pessoas da Federação Internacional de Automóvel, que vêm até nós para ver aquilo que elas consideram ser boas práticas ambientais e que, de alguma forma, irá contribuir para um conjunto de regulamentos que estão em preparação neste momento e que, a partir de 2025, serão utilizados a nível mundial. Da parte da Secretaria Regional, o protocolo consolida o movimento colaborativo necessário para implementar boas práticas junto da sociedade. Está quase a começar o Rally Vinho Madeira 2024 e, como é sabido, o Governo Regional concedeu tolerância de ponto para a tarde de amanhã e também para sexta-feira. Ainda assim, a loja do cidadão já fez saber que manterá o seu normal funcionamento estes dias. Também os serviços de finanças estarão abertos ao público esta quinta e sexta-feira no seu horário habitual. O que não será afetado também será a atividade clínica programada e imprescindível dos hospitais públicos e centros de saúde. Segundo o Gabinete de Comunicação do César-Ram, as consultas e cirurgias agendadas para quinta e sexta-feira não serão afetadas e vão mesmo realizar-se. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Informação